A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aprendeu? Peraí, peraí, peraí Aprendeu? Ó Meu pagode é massa Aprendeu? Meu cafofo tem colchão Pequeneiro na cozinha Pra cantar Um gatinho pra gente se amar Todo tipo de canção Vem, vem, vem! Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí, peraí Eu tô vendo que as meninas aqui da frente aprenderam Mas há de lá de trás não, hein? Vamos de novo, ó Tchaco, tchaco, tchararaco Tchaco, tchaco, nubo tchaco Tchaco, tchaco, tchararaco Tchaco, tchaco, nubo tchaco Tchaco, tchaco, tchararaco Tchaco, tchaco, nubo tchaco Essa cana tá gordinha, tá meio... Não tá por dentro da zona, tá tabarela Minha porcentagem aí, hein? Vamos embora! Sucesso! Meu que é fofo de colchão, a cozinha bem limpinha O banheiro bem limpinho, que é da fruta na cozinha Um pração pra gente amar Um tipo de canção pra quando a gente se beijar Tchacu, tchacu, tcharará Tchacu, 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 tchacu Tchacu, tcharará Tchacu, tchacu, tcharará Tchacu, tchacu, tchacu Tchacu, 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 tchacu Perra aí, pera aí, pera aí, pera aí A roça, bebê, a roça A roça, a roça, a roça com força A roça quer ver ou fazer um amor Arrocha, 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 arrocha Um quesu com vinho gostoso, pão crocante sai do forno A pegada do preto é bem forte, quando for embora tem vale-transporte A chumelã você pega outro lugar Um quartinho bem gostoso quando a gente vai Vem, 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 vem Meu café fofo de colchão, eu cozinha igual sozinha Meu banheiro é limpinho, eu quero ter fruta na cozinha Acho melhor você aproveitar, pegar ou largar, tá tudo certo A favela é mais gostoso, pão crocante sai do forno Um quesu com vinho gostoso, pão crocante sai do forno Acho melhor você aproveitar, pegar ou largar, tá tudo certo A favela é mais gostoso, pão crocante sai do forno Tchaco, tchaco, tchararap, tchaco, 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 A fotografia é rada, hein? Sabe de nada, inocente! Pra finalizar, vem! Aprendeu, hein, Ber? Aprendeu, hein, Ber? Aprendeu, hein, Ber? Gente, que cidade maravilhosa, que estrutura magnífica, que som maravilhoso! Um beijo em todos vocês, espero que vocês tenham gostado bastante do show da gente, e vamos finalizar, né?